Bandido, todo zegatão, passeando com cabrito, fedido e berrando. Cadê o Alexandre Colim que... Armou a Arapuca pra ele mesmo ser pego, Colim? Pois é, Rodrigo. Sabe quando você dá uma olhada no caso, você fala isso aqui tá estranho. Mas enfim, inicialmente, né, a estrada do 7, uma estrada do bairro 7 de setembro, lá em Tupã, inicialmente os bombeiros receberam um chamado pra ir até lá porque tinha um carro em chamas. E aí os bombeiros foram lá, controlaram, etc. Fizeram o trabalho de excelência que os bombeiros sempre fazem. E aí, Rodrigo, ao notar a Polícia Militar também, né, mas num primeiro momento quem age são os bombeiros. E aí, assim que o incêndio foi controlado, a Polícia Militar começou a buscar ali as primeiras informações, já não tinha mais as rodas, algumas peças faltando, etc. E aí, obviamente, que não houve vítimas. Porém, Rodrigo, o caso agora não para por aí porque agora tá sob as barbas da Polícia Civil. Se é um carro furtado em Iacri, conforme você disse, e aí, obviamente, que tem um prazo, né, entre o furto e o encontro desse carro. E aí o incêndio não precisa ser nenhum gênio da ONU pra entender. O bandido que fez isso fez pra apagar todas as provas. Mas que provas? Será que, de repente, esse veículo poderia ter sido usado em alguma outra coisa? Ou será que teria sido apenas o furto? Ou será que os bandidos estariam interessados apenas nas rodas ali, em algumas peças? Enfim, Rodrigo, gera um monte de suspeita, mas agora tudo isso, evidentemente, vai ser investigado pela Polícia Civil, Rodrigo. Ei, Colinzão, era uma belinona, rapaz. E pela cor mais ocre desse paralama dianteiro, né, ela um dia foi um douradinho, meio que opaco, daquela linha escala, né, as Delreisona, belina, com chiqueirinho, velho rubão, colocava colchão ali e viajávamos nós todos. Hoje, você olha, acha pequeno, carro de família, né? Aí, judiação. E o peso, só dessa porta, mesmo queimada, né, tem que levar quase que um trator pra içar. E queimou a belinosa pra despistar o flagrante. De repente, tungou o carro pra fazer uma fita e viu que não compensava porque bebe, que é uma... Aquelas belininhas antigas, que o cambinho quatro marchas, que chorava pedindo uma quinta, que as beliniquinhas, que nem os corcelzinhos um, a belina um, aquilo sim, econômico, que nem isqueiro. Agora, essas não. Olha lá, rodinha de três furos. Pela roda, o Bicudo tá em férias, mas ele tá sempre assistindo, ele conhece. O Bicudo sabe até o ano de fabricação, né, motorzinho, não era o CHT ainda, já era o... Não era o CHT, não, já é o CHT, né, 1.6. Lá entre Iacri e Tupã, perde Bastos, perde Núbia Paulista. O carro tinha licenciamento, emplacamento em Iacri. E agora, o dono vai querer? Tem que tirar daqui, né? Leva pra onde? Vender aquilo pelo preço. Ah, lá tinha até o bagageirinho, aquele bagageirinho estiloso, ó. Carro de luxo, rapaz.